Certamente que quem cuida de medicamentos é o Ministério da Saúde, quem libera novos medicamentos é a Anvisa, ligada ao Ministério da Saúde. O papel do Ministério de Ciência e Tecnologia é o papel de organizar e fomentar pesquisas sobre a molécula da fossoetanolamina. Então, no primeiro movimento, o Ministério convidou vários pesquisadores de grande conhecimento no Brasil sobre o tema na área da fossoetanolamina, inclusive pesquisadores ligados à preparação da molécula, pesquisadores ligados a testes clínicos em vivo e in vitro em relação à molécula da fossoetanolamina. E hoje nós temos em andamento um estudo voltado a essa molécula em que busca ver a composição do material que tem sido distribuído à população, que realmente consta das cáplas da fossoetanolamina, tem uma componente química de preparação da fossoetanolamina, se realmente ela se revelar promissora para o que se propõe, vai se precisar preparar a molécula em uma escala grande, e dois laboratórios, um em Santa Catarina e um no Ceará, que estão realizando os testes nesse momento em vitro para ver a eficácia da molécula em relação a determinados tipos de câncer. Então o que o Ministério da Ciência e Tecnologia tem feito é investir e acompanhar o estudo dessa molécula, seja na preparação dessa molécula, na pureza do material que está sendo distribuído e na garantia, ou seja, na eficácia e na segurança, se isso vier a ser usado como um medicamento, que certamente só será feito com a aprovação da Anvisa. E aí